Galera, é o seguinte, estou aqui em Dor e é óbvio isso né, claramente porque eu estou nesse jardim aqui ó E já estou na porta 73, ou seja, eu estou muito longe E o propósito disso é revelar o que tem no elevador final Quando a gente desce e o figure né, o monstro final, o monstro mais forte daqui, o mais brabo de todos Simplesmente vai atrás de nós né, e ele pula e ele acaba se escondendo em um local Antes que nosso elevador caia lá embaixo Isso aí eu achei interessante e eu quero revelar para vocês o que tem lá naquele elevador final tá Onde o monstro final segue a gente, pula em cima, depois ele se joga, ele se joga para o lado Eu vou mostrar isso daí, e eu simplesmente preciso chegar na porta 100 agora né, já estou na 73 aqui para me ver ó As luzes piscaram por algum motivo, razão ou circunstância E eu acho Que é por causa do SIC, se fosse por algum monstro ele já estaria vindo ali já ó Eu acho que Eu acho que é o SIC É o SIC que vem e corre atrás de nós, quer ver os olhos aparecem Me trollou legal Me trollou legal Nossa Era o Rush, mas ele demorou muito chegar aqui Tá louco Eu ia morrer demais, não tive reação gente A única reação que eu tive foi ficar escondido Eu poderia tomar uma pílula dessa aqui Para correr mais rápido Mas realmente era o Rush, só que eu não vi ele Se eu tivesse ficado olhando mais para frente assim naquele jardim Eu teria visto ele vindo Certeza, eu ia me cagar todo Mas Ele demorou demais chegar por conta disso Certeza Teve um grande caminho a percorrer até chegar em mim Bom, ainda não é o SIC então né E agora é o SIC Agora sim Fez o barulho de olho né E ó, já tem o O Psy aqui atrás de mim já Isso, é tenso Ó, é mais uma pílula aí Ali, beleza Eu vou molhar aqui dentro Tem tempo porque minha lanterna ainda tá Tá bem top Ah, escuro de novo Não, sério Quando é escuro demais assim Aí é vacilo É muito vacilo Ó, como eu já tenho isso daqui Eu vou abrir direto Porque eu não tenho paciência nenhuma Até eu procurar minha lanterna ia acabar a certeza E agora vamos enfrentar O SIC Vamos ver se vai dar certo isso aqui né Eu não posso morrer gente Então eu vou usar uma pílula dessa daqui Tenho três, eu não usei nenhuma Ó, e já vem ele Lá vem ele Pode vir amigo Vamos lá, vamos lá, vamos lá Corre doido Corre doido Nossa, não pode correr muito rápido aqui não Esqueci dessa parte Meu Deus Se eu errar aqui já foi Se eu errar aqui já foi Mas também eu deixei ele muito pra trás hein Nossa, eu deixei ele muito pra trás Eu acho Mas é, ele ficou bem pra trás mesmo ó Agora eu vou passar aqui de boa Ih, tem um olhão ali na parede Eu achando que era um bicho E já vem, ele tava muito longe Olha a lonjura que ele tava Muito longe E agora Vamos partir pro gran finale né Pra porta 100 Vem, onde vou revelar a vocês O brabo Logicamente vai vir um bicho aí atrás de mim ainda Que é o monstro que tá vindo agora Ele já veio agora, olha aí Sinestro Vamos entrar de novo Sério No escuro ainda Ué Mas já Que sorte Foi bem rápido Sorte em nada né As luzes já piscarão aqui do nada de novo Espero que não seja Nenhum monstro Sério Espero muito Não tá aqui A chave Tá bem aqui ó Pronto Pronto Na poltrona Tranquilo Tranquilo Achei a chave Vamos ir direto aqui na nossa Querida porta Abrir ela Ai não Ai credo Que susto Vai vir bicho Vai vir não Essas luzes piscando É só porque eu tô me aproximando da porta 100 Certeza Eu espero que seja só isso né Cara Esse bicho do zoial me matou do coração agora Agora vem Sabia Agora era o rush Não tem como não ser né Impossível Isso aqui é um absurdo Isso aqui é contra todas as famílias brasileiras Vamos procurar mais alguma gaveta Sofri um pouco nesse vídeo gente Mas eu queria realmente mostrar pra vocês O mais importante Vixe Só tem sala escura hein Tá triste esse jogo Olha isso ó Olha isso Um bicho heavy do Monstros S.A. Vamos procurar aqui nas gavetas pra ver se nós encontramos algo Não De novo não Esse piscinho aqui na luz Aí fica meio que impossível pra mim Bom Qual vai ser meu objetivo em si Passar pelo Monstro Subir direto Na escada Ó Vai ser subir direto lá Aqui não vou conseguir abrir é claro Porque eu não tenho nada pra abrir E deixa eu vasculhar aqui o local Tal Eu acho que daqui gente A gente já tem acesso lá ao elevador Não vou abrir pro Monstro Vou ficar aqui ó Na luz Se eu ficar no escuro O Monstro vai me morder Deixa eu ficar aqui ó Pronto Vocês vão observar junto comigo aqui agora Vou ativar o modo de Fora do meu corpo né Onde eu vou ter visão Bom Vamos lá Primeiro Que a gente tem que observar É isso daqui mano Que bizarro cara Eu sou literalmente Um corpo sem cabeça É assim que você agir dentro do jogo de door Tá Agora aqui depois dessa porta ó Que é onde o Monstro aparece E vemos ele paradão Um bonecão Olha isso daqui Que né Que absurdo Que bizarro isso daqui né Passamos E aqui o corredor Chegamos Ao elevador Nosso querido elevador Tão amado E aqui de fora Podemos observar ó A distância que ele cai ó Que ele percorre E depois desmorona Então eu vou entrar nele aqui rapidinho Ó Vou entrar nele aqui ó Entrei E aí eu vou descer Como se fosse eu dentro dele tá E aqui temos uma luz Que é onde O figura Se esconde É literalmente Uma pequena caverna Né ó Uma pequenita caverna Onde ele vai cair Se esconder De certa forma Eu acho que é aqui E vamos descer mais Eu vou descer esse poço Até o fim Lembrando gente Que aqui O poço Fica muito mais Compridão ó E mais grosso Vamos dizer assim né O tamanho que isso aqui fica Literalmente Então ó Se a gente pegar Nesse ângulo aqui ó Vemos um lugar Bem escuro lá embaixo Cara Que absurdo É aqui que ele vai ficar É aqui que o Bichão Vai ficar escondido Ele se joga Bem aqui na hora Que absurdo hein Vamos descer então E procurar O final desse poço Lembrando gente Que eu não faço ideia Nunca tinha visto aqui Tá O objetivo desse vídeo É realmente mostrar pra vocês Algo que possivelmente Vocês nunca viram E chegamos no final Que não é nada demais E é só o final Não É só o final mesmo ó É só um lugar aqui Que cai e já foi Acabou E se eu chegasse aqui E tocasse o que acontecia Era o final total Que completa tudo Eu não entendo gente Sério Eu não entendo Lembrando que o mapa Ele vai sumindo De acordo com o tempo Que a gente vai Abrindo as portas E passando em frente Alguns lugares E somem Como aquele ali ó Desse jeito Agora o que eu vou fazer É simplesmente Esperar Ó Tem umas coisas aqui embaixo hein Olha isso daqui Olha esses negócios aqui ó Que eu não fazia ideia Que isso aqui Ficava aqui embaixo Interessante Não é mesmo Bom Vamos dar continuidade então Simplesmente Eu vou ir lá Vou abrir Esse portão Logo de uma vez por todas Vamos lá E agora ele vai ativar Né gente Já ativou Bonecão durão Começou a se mover Vou passar direto É claro Ai Passei direto E agora Eu vou me esconder Aqui atrás ó Vamos ver o que tá acontecendo Ali agora gente ó Procurar pelo monstro Calma aí Opa Por aqui Vamos procurar ele Ali na frente ó Olha ele aí O que que ele faz Ele chega Bota a luz Pra ver se encontra E todas as luzes Piscam ainda ó Olha que negócio Bizarro Cara que absurdo Gente eu vou deixar Isso aqui um pouquinho Mais claro Tá pera aí Pronto Deixei Muito claro As coisas Que isso Ué Ah ele fica aqui Paradão assim Desse jeito aí Ele Ah entendi Gente ó Se eu deixo ele aqui ó Ele fica bem aqui parado Aí né Só esperando Que eu conclua As minhas partes ali né Simplesmente Simples assim Se eu tivesse voltado Escondido no armário Eu teria que vir escapar dele Com os códigos lá né Que aparece Pra clicar e tudo mais Mas aí ele vem durante Durante esse tempo Ele vem nessa porta aqui Vem aqui atrás E pronto Será que eu consigo abrir Essa porta aqui? Eu acho que não hein Ele fechou parece ó Se eu conseguisse abrir aqui E encostar nele Seria interessante Pra saber o que acontece hein Caso vocês queiram um vídeo assim Eu vou trazer pra vocês Beleza Vou encostar aqui na caixa Não consigo mexer nela é claro Ó Eu consigo mover meu corpo Deixa eu ver Ó Eu consigo mexer Deu ruim Ele vai vir Credo Eles estão começando a gritar Estão ficando bravo gente ó E vai arrebentar a porta Se eu demorar mais Eu vou morrer certeza Tá ativando Tá ativando Tá ficando bravo Vamos olhar lá logo Vamos olhar Aqui ó No elevador O que que tem? Vamos lá Vamos lá Vamos lá Desce 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 Olha Que absurdo gente Descobri tudo aqui ó Meu amigo É aqui que o monstro vai ficar Que o figurão vai ficar Certeza Vamos descer Realmente aqui não tem mais nada gente Olha ele tá gritando cada vez mais Uma hora ele vai se libertar Vem atrás de mim Certeza Certeza Que ele vai Vai vir atrás de mim Tá ficando mais rápido Ó Tá ficando mais bravo Cada vez mais Nossa Vai dar ruim Ele tá bravo demais Eu acho que com o tempo gente Ele vai ficar tão bravo Mas tão bravo Que ele vai vir correndo desesperado Eu vou chegar lá perto Pra ver o que acontece Eu vou morrer eu acho Tá Eu deixo aqui aberto Só por Precaução Caso ele venha Mano do céu Olha essa porta aqui Olha que bizarro Olha que bizarro Tá doido Ai Certo Que medo Que medo Que medo Que medo Você tá maluco Dá muito medo Ficar ali Bom Vamos completar aqui gente E eu vou Ativar bem no momento certo Tá bom Os negócios Vou deixar aqui assim Do jeito que tá Aqui assim Pronto 10 100 Tudo 100 3 100 Eu não vi nada aqui Praticamente né Muitos ficou sem Sem marcar Ó o 2 O 10 O 6 O 3 Beleza Eu acho que desmarquei Não Tem falta mais um aqui Pra desmarcar ainda Eu não vi qual Que era o 3 O 2 O 6 O 1 O 1 Isso O 1 que faltava Boa 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 Encheu Encheu Agora eu vou fazer o seguinte Vamos lá Eu vou ser mais rápido Dessa vez Ih fui bem lerto O 2 Opa O 5 O 1 Tem mais algum aí Que eu não vi E o 9 Faltou um aí Cara tô muito ruim De vista Olha aí o 6 Pronto Isso aqui é muito fácil Parece ser bem difícil Gente mas é só desmarcar Os outros ali né Que não precisa Ó foi Pronto Agora é só marcar Todos de novo aí ó Desmarcar o 6 O 6 O 3 O 6 O 3 O 5 Pronto GG Foi direto Agora é só eu correr Que ele vai vir atrás de mim Correndo gente Igual a doida Corre Corre Berg Já vem ele Já vem ele Galera o bicho O bicho tá caindo aqui Eu não tô vendo nada Ah ele bugou Ele bugou Eu vi Não Não consigo ver nada Sério gente Não consegui fazer mais nada Tô nem visão aqui mais ó O jogo realmente vai me deixar ver mais nada Não Acabou gente Olha É realmente o monstro pulou Eu tive que cortar ali Pausar as vezes Eu achei que daria tempo Tentei consertar aqui rapidão E não deu certo né gente Infelizmente Bom é isso O vídeo foi esse Espero muito que vocês tenham gostado Ganhei muitos 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 negócios aqui Olha isso Que absurdo Mas então é isso Eu vou vasculhar bem aquele local ali gente Com certeza tá bom Vamos ver se eu encontro algo depois Com toda a certeza desse mundo Ganhei muita coisa Muito dinheirinho aqui pra me usar É isso Tamo junto Até a próxima E Falou Fui